Lá no meu sertão, o Caboclet Tem que aprender, eu travessei O JTG, o LL O SS, o LL O JTG, o LL E o SS, o LL Tem nome de Q Até o Y, o LL O MME, o NME O SS, o LL Na escola é engraçada, o PC está doendo A, B, C, D, C, Q, L, M, T, P, Q, D, T, V, C Lá no meu sertão, o Caboclet Tem que aprender, eu travessei O JTG, o LL O JTG, o LL O SS mais bem Tem nome de Q O JTG, o LL O SS mais bem Tem nome de Q Até o Y Tem nome de Q O LL O MME, o NME O Fc, o GQ Na escola é engraçada, o ouvido traduir A Q, P, 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 P... 45 83 Eveny A CIDADE NO BRASIL O EVT, o GQ, na escola engraçado ouvi tanto o E, A, B, C, D, F, G, L, M, D, P, Q, R, T, V, C Oxê, encamada!